Quanto tempo demora para chegar a peça paralela de uma moto que acabou de chegar no mercado? Fique aí que eu vou dar a minha opinião sobre o assunto. Meus amigos e minhas amigas, meu nome é Thiago, você está no canal Posso Ver Com a Mão. Um inscrito me fez uma pergunta muito bacana esses dias, que eu falei nossa cara, faz todo sentido e eu não procurei ninguém falando sobre esse assunto. Então achei muito bacana falar sobre esse assunto com o meu público aqui do YouTube. Gente, recentemente lançou, vamos falar aqui, uma moto que provavelmente as peças vão chegar rápido aqui no mercado. A Twister 300 chegou no mercado e cara, por enquanto você vai encontrar para ela só peça na concessionária, sem choro nem vela e não tem ideia. Ah, zoou o manete, o manete na concessionária está 500, vai ter que pagar 500 ou fazer uma gambiarra com o manete de titã lá, não vai ter jeito. Como que funciona? Eu conversei com o meu contato que eu tenho na Cobrec, conversei com o contato que eu tenho na Cofap, com o meu contato que eu tenho na própria Honda e eu falei, e aí meu, olha, meus inscritos estão com essa dúvida, como que funciona mais ou menos para os produtos chegarem aqui no nosso estoque. Eles praticamente foram unânimes na resposta, Thiago. Geralmente para chegar, sei lá, produto Cobrec, produto Scud, produto Danidrea, produto importado, essas coisas aqui no diafrague, chegar esses produtos aqui no Brasil para já vender para moto nova, cara, geralmente um ano, gente. Pois é, gente. Um aninho para chegar peças dessas motos. Só se a moto for muito, sei lá, uma Titã 160 da vida que chegou mais rápido, mas geralmente o prazo é longo, gente. Eles me explicaram o porquê. Quando você efetua a produção de um produto é um custo muito alto, muito alto mesmo. E, cara, se eles errarem na mão, eles têm um prejuízo absurdo, gente. E aqui no Brasil nós não podemos errar. Eu mesmo, eu faço as minhas compras de produto todo mês. Quando eu erro a mão, cara, eu passo o mês todo no vermelho. A peça encalha e aí não tem o que fazer. Recentemente um inscrito entrou em contato comigo que ele tem uma Comet 650, uma Mirage. E ele estava me pedindo minha ajuda para entrar em contato com a Didi do Brasil para fazer corrente de comando para a Comet 650. Cara, eu conversei com algum pessoal lá que eu conheço da Didi e eles falaram, pô, sabe, é complicado porque não vai vender, sabe? A original, por exemplo, a corrente de comando original da marca mesmo Comet é mais barata. A gente consegue produzir os valores, o imposto. Tudo é muito difícil, gente. Por exemplo, eu fiz um vídeo sobre DR-160 e queria fazer muitos mais vídeos sobre essa moto. Eu não posso fazer porque, cara, os donos de DR são muito nervosos, cara. Embora a DR-160 já esteja no mercado há muito tempo aqui no Brasil, você consegue achar guia de válvula para a DR-160? Para chegar igual ao Titan 160. Vamos fazer um comparativo. Eu vou com a minha... O motor da minha Titan 160 acabou de estourar. Eu estou gravando esse vídeo às 5 horas da tarde. Acabou de estourar. Se eu for abrir aqui o meu celular, eu vou abrir o Mercado Livre e eu vou ver 200 vendedores vendendo válvula, biela, bomba de óleo, rolamento de virabrequim da Titan 160 para me entregar amanhã antes do meio-dia. Se eu for fazer essa mesma pesquisa com uma DR, eu não vou conseguir comprar nada para amanhã. Pode ser que chegue do... E outra bronca que eu tomei de um inscrito, falou assim, é, você falou que peça da AliExpress pode demorar 30 dias para chegar. Está chegando em até 12. Pô, vou ficar 12 dias com a moto no cavalete para chegar da China a peça para eu trocar? Não, gente. Se aqui o Brasil fosse igual a China, que infelizmente na China a mão de obra é praticamente escrava, a questão de tributação é diferente, pô, cara, lançou uma moto aqui no Brasil, o dia seguinte já tem peça paralela, mas aqui no Brasil é toda uma burocracia para fazer a peça, precisa de autorização, precisa de regulamentação, você precisa ver se a moto vai ser vendida mesmo no Brasil. É complicado, gente. Então, ó, respondendo a pergunta desse meu inscrito maravilhoso, se a moto é boa, se a moto se... se atender as expectativas de venda da concessionária? Oito meses a um ano para a peça chegar aqui no Brasil, tá? Tiago, a moto não vendeu muito, meu amigo, vai ser sofrimento até começar a vender peça para essa moto aqui no Brasil. Que nem o caso que eu comentei, gente. Ó, eu tenho uma Honda Lead, e eu pego o Rodoanel todo dia com a Honda Lead. Para andar na cidade, eu gosto muito da moto, só que, cara, para mim pegar a estrada é pesada, a moto não passa de 80, com 80 lá no Rodoanel, no meio dos caminhões, está muito ruim. E eu gosto muito de scooter, gente, eu sou apaixonado pela scooter. Eu fui ver a ADV da Honda, mano, o valor de um Celta, mano, que loucura, esse cara é louco. Nunca que eu vou pagar um... 20 mil reais em uma moto, 150 scooter. Então, nunca que eu vou fazer um negócio desse. E eu comecei a ver a Citycom, 200 e a 300. Cara, poxa, a motinha, falei, pô, mano, andei em uma de um colega, de um mecânico que estava arrumando um cliente. E gostei da moto. Só que, gente, antes de eu comprar uma moto, eu faço uma pesquisa de peça original, peça paralela. Peça original para essa moto, até que você encontra com uma certa facilidade diretamente na concessionária. E a maioria das peças, você tem que esperar uns 5, 6 dias para chegar na autorizada. Eu falei, tá, não, eu sou da peça paralela. Gente, encontrei pouca coisa paralela para ela. E é uma moto que foi fundada aqui no Brasil, se eu não me engano, a primeira Citycom foi em 2011 ou 12. E, cara, nós estamos em 2023. Encontrar peça para essa moto ainda é difícil. Ainda é difícil. Então, gente, não é uma questão de amor à marca. Não, pode vir, Dafra, pode vir, Raujal, que a gente vai fazer peça para vocês. Não, é tudo uma questão de dinheiro, gente. Se o governo, pelo menos, facilitasse a produção desses produtos, dessas peças aqui no Brasil, seria uma coisa muito mais fácil. Tá, gente? Mas não é. Então, um aninho, oito meses para chegar. Pô, Thiago, a moto não vendeu o que esperava, eu comprei ela. Meu, se você for... Você vende, por exemplo, para mim, era uma puta de uma vantagem comprar uma Citycom para mim. Mano, moto top, mano. Eu andei com a moto, me apaixonei, mas, meu, infelizmente, eu sempre penso no pior, gente. que, infelizmente, na vida da gente é assim. Por que um avião tem paraquedas? Por que um carro tem airbag? Porque, cara, a gente tem que pensar no pior. E eu sou um cara que depende da moto, eu ando com a moto, minha moto o dia todo, de domingo a domingo. Se eu for com essa moto parada há um dia, para mim, é um prejuízo absurdo. Então, eu não posso comprar, ter uma moto em que não tem peça paralela, que não tem peça original no mercado. Eu estou ferrado. Então, o que eu fiz? Vou ter que continuar com a Lidia, vou ter que esperar as motos darem uma baixadinha. Eu gosto de scooter, gente. Eu sou preguiçoso. Eu não gosto de embreagem. Eu sou preguiçoso. E não tem moto scooter com uma cilindrada maior que com peças que tem no mercado. Então, eu fico meio... Poxa, não sei o que. Aí vai ter os donos de City Concon, fica bravo comigo. Mas eu falo isso com o maior respeito, gente. Eu sou um cara que, por exemplo, eu vou comprar uma moto, eu faço pesquisa de 10 produtos, por exemplo. Eu vou pesquisar 10 produtos. Se eu encontrar vários vendedores vendendo esses produtos com preços diferentes, com marcas diferentes, eu falo, dá para comprar essa moto. Pô, agora se eu faço uma lista de 10 produtos, eu acho 5. Outros 5 eu não acho. E os 5 que eu achei só tem um vendedor vendendo? Aí eu falo, ih, cara... Pô, Thiago, já vai comprar a moto pensando que a moto vai quebrar? Sim. Infelizmente, eu sou um cara precavido que, infelizmente, pensa no pior. Se você está pensando em comprar uma moto nova, compra, cara. top, só que você precisa ter em mente, na sua cabeça, duas coisas. Primeiro, você gostou da moto? Seja feliz. Compra, usa, só que, cara, se você cair, se você está lavando sua moto, se você não colocou a moto no pezinho bonitinho, a moto vai cair, o retrovisor, você vai ter que morrer na autorizada, manopla vai ter que morrer na autorizada, guidão vai ter que morrer na autorizada e o valor vai ficar alto. não, Tiago, eu quero ser exclusivo, eu quero ter uma moto zera, top, mas você corre esse risco. Não, Tiago, eu vou comprar a moto daqui a um ano. Aí você faz um checklist de produtos que pastilha, farol, lâmpadas, pisca, banco, bacalhau, suporte pelé, essas peças, umas peças básicas, assim, tá, gente? Até esquecer de trocar óleo, você pode esquecer. Como é que você vai fazer o motor da moto se não tem peça? Tá, gente? Então, respondendo a pergunta, de oito meses até um ano, se a moto for campeã de vendas, se a moto vender pouco, meu amigo, pode ser que a peça nem chegue no Brasil. Acabei de dar o exemplo da Dafra, por exemplo. Difícil, né, gente? Mas, enfim, vídeo rápido, muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Por favor, dá o like ou o dislike. Se eu falei alguma besteira, se você tem uma outra opinião, uma outra informação, por favor, escreva aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Valeu e até a próxima. E aí